Qual é? Eu sou o Beymaz, eu sou o Junior Zero Zero Nation e hoje eu apresento a gameplay de Zoroark, que é um Pokémon que eu tô gostando de jogar bastante recentemente e que nesse jogo, mesmo jogando uma do OK, a gente acabou caindo com uma porrada de suporte no nosso time. Vou falar pra vocês, sendo um pro player, jogando de Zoroark, que é um boneco extremamente mecânico e consegue ter um impacto muito grande dentro do jogo, jogar com esse tanto de suporte numa solo Q é uma delícia. Não tem nada melhor do que você ter Bliss, Slowbro, Confit, Corano, todo mundo jogando pra você ali e você poder só andar pra frente dá muito dano. Esse jogo foi bem divertido, espero que você goste bastante desse jogo. Aí ó, tá jogando, pô. Cara, nosso time tá bom, hein. Ok, agora lá. Ok. Ok, ok. 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 Ok, ok. Calma aí, amigo. Ainda derrubou os olhos. Caraca, que veloz. Ok. Não, o que é isso? Ai, sério que eu errei, velho. Caraca, tinha acertado, mano. Tá bom. Pegamos dois stacks, pegamos três kills. Três kills, né? Ou duas. Uma, é duas kills só. Mas tá bom. Não, pode continuar morrendo só, cara. Ok, canceli meu dash com... Pega o cor. Vou tomar essa calcinha pra eu pontuar, então. E aí, obrigado. Obrigado pela Barry. E aqui a gente fecha os stacks. Ai, não acredito que eu ia esse paint. Gente, que bosta. Ainda consegui cancelar o Smackdown e o Superpower dele. Tá bom. Vocês estão fazendo lá em cima? Não, mas eles estão entrei lá. Ok, dá pra ir pra play. Eles quebram, né? Quebram. É pra cima do Regi lá, rapaziada. Ok, nice. Caralho. Really? Really? O cara é visionário, filho. Não, o Zorark vai correr aqui. Eu vou ficar parado nessa bunche enquanto a Lifion faz o bagulho. Visionário, velho. Meu Deus. Como que entrou? Cara, eu acho que o ult da Conf colocou a gente dentro da BUSH e o Hegelec não viu por causa da BUSH. Bota a fé? Ou foi o ovo que jogou pra dentro mesmo? Não, não pode ser do ovo que jogou pra dentro. Não, não pode ser do ovo que jogou pra dentro. Cara, frente ataque dá muito dano, né, cara? Tipo, muito dano. Ok. Ok. Vamos jogando. Vamos jogando. Abusando do boneco mais quebrado do patch. Vai ser do ovo que jogou pra dentro. 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 Vai ser do bigola cada vez mais faz sentido. Não faz mais sentido do ovo que é difícil de jogar por causa desse dash errado de jogar. Toma esse ult da Diva Tox, então. Você não! Você não é a baby mazo! Ai, 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 ai. Você está em fogo! Você está em fogo! Ai! Ok! Ah! Really? Que o último foi tão feio assim? Vocês tem o 3 do nevo da voz aqui com você, viu? A gente já é um time unido. Bom que a gente brocou até a base dos caras também. Meu Deus! Tive que já ousar furiu no começo da fight. Ok. Garantindo que o ult do Slowbro vai ser um bom ult. Vamos lá! Cara, é muito fácil você ser um Pro Player e jogar com tanto suporte. Nossa, olha o que, velho! Cara, é muito fácil você ser um Pro Player e jogar com tanto suporte. Nossa, olha o que, velho! Puta merda, mano! Como facilita o jogo, velho! Tamo junto, manito! Buen Uten Trevenant, manito! Você ganhou! 19x11, velho! 143, cara de dano! Vamos lá!